Fala, pessoal! Tranquilo, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês os ângulos opostos pelo vértice. Pessoal, esses ângulos aparecem demais em problemas de geometria plana, tá? Então, é por isso que eu dediquei uma aula exclusivamente para eles, porque a gente vai trabalhar alguns elementos que são importantes. Então, por isso que eu deixei uma aula específica. Eu até comentei um pouco na aula, na primeira aula de geometria plana, né? Mas não quis me aprofundar e a gente vai falar hoje dos ângulos opostos pelo vértice. Tranquilo? Espero aí que você goste, curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê já já. Vem comigo! Bom, e o que seriam os ângulos opostos pelo vértice? Pessoal, OPV, né? Essa sigla que a gente utiliza para isso. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui duas retas concorrentes, ou seja, elas concorrem em um ponto, elas se encontram em algum ponto, elas não são paralelas. Então, a gente viu que elas determinam, né? Esse encontro aí, determinam ângulos. Então, eu vou ter um ângulo aqui, eu vou ter um ângulo aqui, eu vou ter um ângulo aqui, ó pessoal. E também aqui. Vocês vão ver que, olha só, vamos pegar esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, então eu vou dar um nome para esse ponto aqui, ó. O ponto A, o ponto B, tá pessoal? Esse aqui eu vou chamar de ponto P, tá? Então, aqui vai ser o ponto P, esse pontinho aqui, ó. Aqui eu vou ter o ponto C e aqui eu vou ter o ponto D. É muito bom a gente ter essas referências, porque o ponto P, que é esse vértice aqui, na realidade, a gente vai ter vários ângulos com ele, né? Porque ele é um vértice aqui que é comum a vários ângulos. Então, olha só que interessante, pessoal. Observe o seguinte, que a reta, que vai de C até B aqui, ó, ou de B até C, ela determina esse ângulo aqui que a gente chamou de ângulo raso, que é de 180 graus. Concorda comigo? Que daqui até aqui a gente tem um ângulo de 180 graus, que é o ângulo raso. Pessoal, olha só que interessante. Esse ângulo aqui, C, B, é C, P, A, tá? Que ele estaria aqui, ó, o C, P, A. Observe que a soma dele com esse ângulo aqui que vai de A, P, B, não é isso? Então, se você pegar aí, ó, o C, P, A e somar com A, P, B, você deve concordar comigo que essa soma aí é igual a 180 graus. Ou seja, esses ângulos aqui são o que a gente viu na aula passada de ângulos suplementares, né? A gente falou isso na primeira aula sobre ângulos. Então, eu tenho aqui ângulos suplementares. A soma deles é igual a 180 graus. Foi isso que a gente viu? Excelente! Olha só que interessante também. Observe que APB, tá? APB mais BPD também é um ângulo raso. Então, também eles são suplementares, tá, pessoal? E com isso, olha só, agora eu vou pegar números aqui para ficar bem simples. Vamos imaginar a seguinte situação e vocês vão enxergar algo muito importante aqui acontecendo. Bom, eu vou dizer aqui que o CPA mede 50 graus. Se ele mede 50 graus, jogando nessa relação, já que o CPA e o APB são suplementares, eu posso dizer que o APB, ó, o CPA, ele mede aqui 50, vou jogar nessa pequena equação aqui, que é simples de montar, mais APB, olha só, pessoal, APB vai ser igual a 180 graus. resolvendo essa equação, a gente vai ver que APB, né, isso aqui é 50 graus, ele vai ser igual a 180 menos 50, que é igual aqui a 130 graus. APB é igual a 130 graus. Agora, agora vai chegar a uma situação bem interessante, tá, que é exatamente a ideia de ângulos opostos pelo vértice. Pessoal, DPB, qual é a medida desse ângulo aqui, DPB? Olha só, a gente sabe que APB mais DPB, ó, DPB mais o APB, que é 130 graus, ele também é o, são suplementares. A soma deles também é 180, então isso aqui é igual a 180 graus. Então, você consegue calcular tranquilamente o DPB, que é igual a quem, pessoal? Que é igual a 180 menos 130. E 180 menos 30 é também igual a 50 graus. Se você continuar com essa relação aqui, você vai ver que o DPC também é igual a 130 graus. Por quê? Porque esse ângulo aqui com esse ângulo aqui, o DPB, que a gente acabou de calcular, também são suplementares. Olha só que maravilha, que maravilha, a gente viu que esse ângulo aqui é 50 graus. E olha só que maravilha, pessoal, esse ângulo é igual a esse e esse ângulo é igual a esse aqui. E uma coincidência, esses dois ângulos, né, ou seja, 50 e 50 aqui, eles são opostos por esse vértice aqui, ó. Essa abertura é oposta a essa abertura por este vértice. E essa abertura é oposta a essa por esse vértice. Quando isso acontece, eu posso dizer que esses ângulos são opostos pelo vértice. E dois ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Olha só que bacana. Então é por isso que eu achei interessante deixar essa aula aqui sozinha, para a gente trabalhar de uma maneira rápida, mas também com vários elementos, que é a ideia de ângulos suplementares. E também a gente descobrir, de uma maneira bem simples, que ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, tá? Eles possuem a mesma medida. Tá, pessoal? Então era isso que eu tinha para hoje. Eu espero aí que você tenha gostado. Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, e a gente se vê na próxima aula. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri